Vejam agora no canal Loucos por Stories os convidados super especiais do aniversário da Maria Flor, a Samara Pink, que é madrinha da Florzinha. Olha só o Matheus e a Ariane, também a Mariana Costa e o seu esposo, Pedro, Leonardo e a Thaís. Aqui a Thaís com a Virgínia e é claro que não poderiam faltar as priminhas Mavi e Maria Sofia, a Emanuele que é prima da Virgínia, Poliana Rocha e Leonardo e muitos outros convidados como a Melody, o irmão da Virgínia Fonseca e a mãe da Melody, o Gabriel, muito lindos, Rafaela Fonseca e o esposo, né? A Jéssica Beatriz e muitos outros aqui, a família de milhões e essas fotos são apenas das pessoas que foram convidadas que postaram. Tem muitas pessoas que não postaram ainda como a Monique Isabela, né? Que é a irmã do Zé Felipe, ela ainda não postou nada do aniversário. E aqui a Jéssica Beatriz com o Zé Felipe, a Nélcia, que sempre dá um jeitinho de tirar fotos com o cantor Leonardo. Pra quem não sabe, a Nélcia é irmã da Margarete, tia e madrinha da Virgínia.